Tch 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 Eu acho que vocês ainda vão preparar pra isso Daqui eu volto o boy de tch e soneca na introdução Estou aqui pra introduzir uma nigga pra strana Esse é Mixed Up Novo Samurai Let's get it, baby! Popula continua seu black Popula continua seu black sim Dona Sul, Senda, Vamo Fina, Vamo Fina, Vamo Muma Teta, What you do? Quebrada pra strana, let's get it Lubichola me disse modera nos termos Tens muito ordinário, sala por favor Porque eu sou do tipo que entra no som Gosto a mandar foda o próprio pastor Cês não me curtem isso já sabido Mas eu to borrado pra que eu to lembido Tenho toda gang comigo Se pisas no calo o boy tu ta fojo Subestimado mas tô na moda Capuca, time chocoteiro Entro no boda com uma Cavalona maluca, farto de receber mensagens Pra pedirem meu novo balanço Mas não se inscrevo no voo Se não viajar ou não lanço Qualquer pancho minha te inflama Não vem contrau e não se engana Porque uma bife vem com pão Que o diabo amassou Eles chamam bifana Quando cantamos em beats de afro Somos conduristas e sem essência No Kenny Bamba lançou Undergrounds fingiram demência Engraçado Axe tem paciência Deve ser porque nunca citamos Esses cotas como referência Não é novidade, todos já sabem Que o stano exagera Fêmea do pajero Sua dama só serve pajera Não fala de lubes Isso já comprei Um milhão de views Aceitamos que alcancei Música intemporal Também já lancei Enquanto ao vosso favorito Esse eu já matei Então não me falem Cadu vando space Porque eu faço mais do que toda sua cru E quando o trono do game Eu chamo Marco Leino Porque o memo tem o meu cu Nigga fuck you Aponta-me um gajo no game Com as páginas mais duras que o Stana Eu sou pai nessa merda Com o turista de Viana Falando do swag Deixa mandar um rala pra banda Gastronomia angolana na drip Porque o meu fato é muamba Na esquina da gabela Com os 12 mais e uma nega Giovanni Cabelinho na régua O corte é com terra do Zidane Quanto ao novo projeto Só vão assustar já tá Notas verdes parecem capim Essas vacas querem vir pastar Pô ser negas a volta Decisou pra me afastar Vosso conselho parece um careca Nun tem nada pra catar Mas Nigga pra estraga Minhas que possam lançar esse ano mas As ruas tão frias e Sendo mais quente o game E eu sou Zidane, sou negra na explicação Let's keep popping Zona Sul A Gang Gang N.V. Music Gang Micheal O Nigga Shetty Vai gravar spam né Avisa aí Que 2022 Bongo está Stana Let's get it Cheetah Cheetah Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma